Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para fazer um react, é isso aí, reagir ao vídeo do jogo novo de mundo aberto do Pokémon, é isso aí, parece uma fusão entre Pokémon e Zelda Breath of the Wild, aí o jogo do Zelda que saiu pro Nintendo Switch lá, cara, e parece estar legal, assim, vou ser sincero, não mostrou muita coisa, como vocês vão ver no trailer que está passando aí na tela, mas a ideia parece ser legal, agora resta saber se os caras vão fazer direito, né, o outro Pokémon que saiu lá pro Switch lá, Sword Shield, acho que é, não lembro o nome agora, mas que já é, assim, em terceira pessoa, bonitinho, tudo bonitinho, foi mais ou menos, foi basicamente a mesma coisa que o outro Pokémon, só que em outra perspectiva, é legal, né, pra quem gosta de Pokémon, mas esse aqui parece um pouco diferente, tá vendo, aqui no mecânico é diferente, você vai, tipo, se esconder pra capturar o Pokémon, é monstro, não precisa batalhar com ele pra capturar, então parece que vai ter algumas coisas diferentes, mas também aí, ó, a única coisa que a gente vê de batalha é basicamente aquela ceninha ali, então a gente não sabe muito bem como é que vai funcionar esse sistema, se o objetivo vai ser só capturar todos, ó, pelo visto não, né, porque tem batalha, tá, mas tá vendo que o que a gente vê de batalha é muito pouco, são cenas ultra mega rápidas de um golpe ou outro, então a gente não sabe qual que vai ser o sistema, se vai ser por turno, igual ainda é, o que que vai ser, então a gente não tem muito dessas informações, é, e a gente não sabe também, provavelmente esses vão ser os iniciais, eu acho, não sei também, a gente não tem nada de informação, é isso que eu tô te dizendo, mas a gente supõe que sejam os iniciais por conta da, da arte que tá, né, do jeito que eles estão destacados e eles se passam no passado, né, um passado distante do Pokémon, então parece que isso vai ser legal, parece ser meio na era, na era dos samurais, assim, é, como se fosse no mundo do Pokémon, né, que é diferente do nosso, mas então tá aí, no final eles deram esse teaser aí do Arceus, que é um dos Pokémons lendários, eu vou ser sincero, eu joguei só até o Gold, Silver e Cristal, depois eu parei de jogar, então eu não sei quem é esse Pokémon, mas daí chama Pokémon Legends Arceus e vai ser isso que vocês viram, então é isso aí, deixem nos comentários o que que vocês acharam, Pokémon é sempre legal, a gente sempre fica empolgado porque tem muita potencial pra fazer muita coisa, né, os caras parece que não fazem, ficam sempre na mesma bosta, então vamos esperar pra ver o que vai acontecer, mas parece divertido, então comente aí o que você acha, deixa aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Quem é esse Pokémon?